Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações, outra vez. Precisa um grito grego para começar esse programa, ai me, provocações, 12 anos inteiros no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida, quase chegando aos 13. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Há um tempo atrás, o jornal O Estado de São Paulo disse que nosso convidado de hoje era um cineasta engajado que prefere pôr na tela as dúvidas e não as certezas. Já seria o suficiente para ele vir aqui. Mas ele já tinha vindo, não apenas como cineasta, mas também como secretário de cultura do Estado de São Paulo. Portanto, hoje é a segunda vez que ele vem. Só que não mais como secretário, mas como presidente. Presidente da Fundação Memorial da América Latina. Um ótimo espaço para dúvidas e engajamentos. Ele é João Batista de Andrade. João Batista de Andrade. 73 anos. Você continua se achando um sonhador? Eu sou uma pessoa muito inquieta e muito, vamos dizer, tem uma imaginação que eu acho que é delirante. É uma imaginação delirante e que caminha um pouco pela insatisfação com relação ao mundo. Eu acho que desde somente a adolescência, sempre as coisas da sociedade, injustiça, essas coisas, sempre me incomodaram profundamente. E não é figura de retórica, não é? Eu já me entrei em brigas, às vezes, de rua, com autoridade, policiais, quando era garoto. Exatamente por um sentimento quase que irrefriável com relação à injustiça e tal. Então, eu não sei bem, às vezes eu não sei bem o que eu sou. Eu só sei que eu quis muita coisa. Eu quis fazer as coisas, me engajei nas coisas que eu achava que eram transformadoras e em todo sentido. Porque, olha, eu sou desenhista, desenho, sou escritor, sou cineasta, sou político. Então, não tem nenhuma dessas coisas que cumpre a minha necessidade. Você se considera uma das mais sólidas referências do cinema paulista e brasileiro? Não sei. Eu só sei o seguinte. Eu nunca disse que eu sou talentoso, que eu sou um gênio. Nunca me considerei nada disso. Eu sempre fui uma pessoa que batalhou as coisas. Então, eu tenho uma obra que é marcante. Acho que ninguém pode negar que é marcante. Os filmes todos marcaram o momento. Não tem nada que passe em branco. Mas eu sempre vejo outros cineastas como gênios e tal. E eu como mais batalhador do que gênio. Para quem não sabe, Batista começou como repórter da TV Cultura, chefiado por ninguém menos que Fernando Pacheco Jordão. Um genial Fernando Pacheco Jordão. E depois, por Vladimir Herzog. O que você aprendeu aqui com eles? Olha, eu não comecei aqui. Na verdade, eu fui convidado pelo Fernando e pelo Vlado por causa de trabalhos anteriores meus. Meu primeiro filme é de 67, chama Liberdade de Imprensa, que foi apreendido, inclusive, pelos militares e tal. E esse filme mostrou para, segundo o Fernando e o Vlado, ele apresentava uma proposta nova de linguagem que seria muito interessante para o programa. Então, como me conhecia, sabia da minha dedicação a essas coisas, meu interesse na sociedade, eu acabei vindo para cá. É claro que eu trouxe muita coisa para o programa. Eu fazia os especiais do programa. E eram coisas minhas, eram iniciativas minhas e tal. Aprendi muito com o Fernando e aprendi muito com o Vlado. Então, acho que a gente compôs um trio ali que foi bastante generoso. Você era dos que entendiam o jornalismo como uma arma revolucionária? Eu sempre tive um pouco de receio desse tipo de qualificação também. Eu acho assim, eu fui da turma que se recusou à luta armada. Então, como o Vlado também, achava que a gente tinha que retomar a política para derrubar, para derrotar a ditadura, não para achar que podia derrotar com o estiringuinho. Então, eu desenvolvi no programa o meu projeto estético, que era revelar coisas na sociedade e não eu dizer. Então, às vezes, é o cinema que tinha muitas provocações e é o cinema que o Jean-Claude Bernadette chamava de cinema de intervenção. Isto é, eu criava uma situação para que aquilo revelasse algum elemento da sociedade. O importante para mim e para o Vlado, para o Fernando, era que a gente convidasse a sociedade a discutir os seus problemas, porque é isso que a ditadura não queria que ela fizesse. Por que o cinema em sua vida? Olha, foi uma paixão muito grande. Eu comecei como escritor. Na universidade, eu tinha, com alguns colegas, tínhamos um jornal literário. Eu escrevia muito, era sempre escrever. Nunca parei de escrever. Mas eu me apaixonei muito pelo cinema quando eu entrei na universidade, em 1960. Então, na Politécnica de São Paulo e tal. E porque era apaixonado pelo neorrealismo, principalmente o neorrealismo. Aí estava surgindo o Velho e Vague, cinema novo e tal. Não dava para não se apaixonar por aquilo. E aquilo me tomou. Me tomou e me levou para a carreira cinematográfica, embora eu tivesse continuado como escritor quase que clandestino. Eu custei quase 20 anos para publicar o meu primeiro livro. Dizem que as pessoas vão ser na vida aquilo que lhes cura os males da alma. É o seu caso? Eu acho que é perfeito. Por isso que eu digo que eu tenho que fazer muita coisa, porque acho que tem muitos males da alma. É uma alma bastante feliz. Então, eu não acredito muito em felicidade, eu não acredito muito... Alegria, para mim, é uma coisa muito rara, muito difícil. Aí, os amigos meus dizem, você não tem alegria, não tem felicidade, porque você não procura isso. Texto de Maria do Rosário Caetano diz que você viveu uma vida desenhada no feitio de dunas com altos e baixos emocionais. Ela se referia a você ou à população? Eu acho um pouco a mim. Eu sou uma pessoa muito difícil, então, uma emoção muito difícil de controlar. Por isso que eu digo a você que, às vezes, a minha imaginação é delirante. Houve uma época, na época pior do Brasil, depois do AI-5, eu estava completamente perdido, não sabia o que fazer da vida. e eu escrevi um roteiro por dia. E era terrível, porque a pessoa me falava assim, ah, vamos pensar um filme sobre jovem. Eu dizia, eu já tenho uma ideia, não tinha nada. E contava a história para poder filmar. Era uma coisa delirante, quase que insuportável, quer dizer, uma criatividade sem frio. Mas sempre com a preocupação de mudança, meu avô. Eu acho que isso marca todo o trabalho meu. A ideia é de que precisavam mudar as coisas, precisavam melhorar as coisas. Por que secretário de Cultura do Estado só por um ano e meio? Na verdade, eu peguei um mandato, uma metade de um mandato, e depois não fiquei. Quando saiu o governador, o Alckmin, eu não fui para o segundo mandato. Mas nesse um ano e sete meses, oito meses, eu fiz uma coisa que há 50 anos, 40 anos, pelo menos, que era a lei da cultura. O PROAC foi uma criação minha, numa articulação muito forte da minha, com os movimentos culturais e com a Assembleia Legislativa, com o apoio do governo. Então, uma articulação forte. Só isso justifica o meu mandato de secretário. Como foi experimentar, de repente, a vida burocrática? Olha, eu estou de gravata. Eu, como eu não estou filmando, que é a coisa principal da minha vida, da atividade, eu resolvi assumir. Então, eu vou para um cargo político. Eu fiz política a vida inteira, desde jovem, desde garoto. Então, eu não posso fugir disso, não. Enquanto eu vou para a rua brigar por coisas, eu brigo. A hora que me chamam, então, vem para cá fazer, eu não posso dizer, ah, não, eu estava brincando. Aí, eu vou. Aí, eu ponho gravata. Então, eu sou o cineasta de gravata. Estou cheio de projetos de cinema, lancei dois livros agora juvenis e vou lançar um adulto, um romance no segundo semestre. Então, eu não paro a minha vida criativa, mas eu ponho a gravata porque eu estou na burocracia. Fala um pouco mais o que marcou mais profundamente a sua passagem pela secretaria. Eu acho que o marcou foi uma coisa estranha, quer dizer, tentar contar rápido. Em 1990, eu estava no auge da minha carreira. Eu ia filmar a história do Vlado. Era Vlado, o Carlos Herzog. Era uma comprodução internacional porque eu fui ascendendo internacionalmente. Tinha quatro países em comprodução. O Carlos Maria Brandal conversando comigo e tinha aceitado já fazer o papel do Vlado. O Collor bloqueou, perdi tudo e perdi minha carreira. Aí, eu fui para o interior do Brasil e esse... Durou 12 anos, esse alto exílio. Fui embora, sozinho. Quando eu voltei, eu achei que estava por fora de tudo. Mas, quando eu voltei, eu comecei a entrar em polêmica com os movimentos culturais e vi que eles é que estavam de fora. Então, a minha gestão foi marcada pela tentativa de convencer os outros de que as minhas ideias é que estavam atuais e não a dele. E deu certo. João Batista de Andrade, presidente da Fundação Memorial da América Latina. O que pretende fazer naquele espaço em que sempre se fez tão pouco? É, esse é o problema. Olha, o meu mote no Memorial é popularizar o Memorial. Olha, você sabe, eu sou um intelectual, sou um artista, sou um criador. Então, é... Mas eu não acho que essa coisa de cultura tem que ser eletizada e tem que ser feita para pouca gente. Então, o meu mote é popularizar o Memorial. O Memorial tem dinheiro? Tem pouco dinheiro. Embora eu esteja negociando com o próprio governo para um apoio que certamente virá para poder melhorar a aproximação do povo com o Memorial. Por que foi criado o Memorial? Eu acho que o Memorial, ele... O que criou foi o Quércia. O governo Quércia, né? Eu acho que era uma grande obra. Todo mundo quis obra do Niemeyer no Brasil inteiro. Niemeyer. Então, para se eternizar. Isso é quem... Quem honra, se honra, né? Quem prestigia, se prestigia. Mas aí, as cabeças que vieram, Niemeyer e Darcy Ribeiro, são muito ricas. E era a vontade de uma latino-americanidade que já estava morrendo no Brasil. Uma vontade de reerguer aquilo somente por parte do Darcy. E eu tenho discutido muito isso. A latino-americanidade hoje é diferente. Eu, quando era jovem, pensava na América Latina como uma nação, um país. Hoje, isso não existe mais. Hoje, os povos latino-americanos se relacionam. E cada povo tem o seu Estado. Então, o relacionamento é mais complexo. Agora, existem memoriais da América Latina na América Latina? Não. Não, como com esse tipo de memorial aqui, não tem. O memorial da América Latina, ele tem que cada vez ser mais explorado culturalmente, porque é um espaço excelente lá na Barra Funda. Isso ainda é precário, a visitação no local, dada as riquezas que ali tem. Olha, ainda não consegui até lá. Mas já ouvi falar, sim. Conhecer, exatamente não. Eles vão lá, bebem, ficam felizes demais. Qual dos nossos vizinhos do terceiro mundo está melhor representado representado no memorial? Olha, quem vai muito lá é a Bolívia. Os bolivianos, porque tem muitos bolivianos em São Paulo. E eles têm as festas, a festa anual, por exemplo, que vai uma quantidade imensa, muito grande de bolivianos. Agora, nossas relações melhores são, com mais programas, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Peru, o México, temos bastante relação com o México. mas são países que têm uma força cultural muito grande e organizada, que têm organizações, tal, que facilita a negociação. Os bolivianos de São Paulo, eles já foram convidados a fazer algo mais do que dançar no memorial? Tem a festa nacional deles, que praticamente a gente cede o memorial para eles festejarem a data nacional deles. Eles vão lá, bebem, ficam felizes demais, tal, no memorial. E os haitianos? Não, os haitianos ainda não. Eu não tenho. Eu tenho muita vontade de ter, porque eu acho o Haiti uma vergonha para a França e para a América Latina. O que você tem lido? Eu retomei um livro que eu já li não sei quantas vezes, que é o Vermelho e Negro, do Estandal. Então, é um dos meus livros que, de vez em quando, eu tenho que reler. Até porque eu me identifico muito com o personagem do Lucian Loyal, que é uma pessoa que vem de baixo e que tem que ser o melhor para poder ser aceito. Qual foi o grande escritor que você descobriu e qual foi o grande escritor que você ainda não conseguiu descobrir? O grande escritor que eu descobri é o Estandal. Acho que eu já falei, são dois, na verdade. E o Estandal e o Dostoiévski. Quando eu vim para a universidade, eu vi que eu era muito desinformado e eu lia desbragadamente, mas me apaixonei por esses dois. O que eu não descobri ainda, embora tenha lido, é o Thomas Mann. Gostaria muito de me entender melhor com ele, mas não consigo. Senhor Matista, qual foi a maior transgressão que você cometeu na vida? Se não contar a maior transgressão, nós vamos pensar pior. A transgressão não serve. Eu tenho uma transgressão familiar, por exemplo, de vir para fazer a universidade e me meter em política, como eu me meti antes, em 1964, e depois ter que ficar foragido no golpe de 1964. Era uma grande transgressão. E cinema tem uma fantástica, que eu filmei O Homem que Virou Suco, uma cena que o operário mata o outro, na festa do operário símbolo, no filme. Eu filmei na festa do operário padrão, dentro da Fiesp, sem que eles soubessem qual que era o desfixo. Filmei os nossos atores dentro, sendo chamados, a Ruth Escobar sentada na mesa, ao lado do presidente da Fiesp, isso em 79, 80. E depois que acabou a festa, ninguém mais, eu fiz a cena do assassino. Quem era o presidente da Fiesp na época? Era o Denígris, Teobaldo Denígris, que está no filme. Está no filme porque eu filmei ele abrindo a sessão. Em 1967, você participou de um congresso do Partidão e só décadas depois soube que Luiz Carlos Prestes e Carlos Marighella também estavam lá. Foi tão secreto assim? Nós fomos de olhos fechados, 66 de olhos fechados, num carro fechado. Era uma chácara, que eu descobri depois que era Campinas. E nós ficamos isolados numa casa, eu e mais umas 20 pessoas. E não sabíamos nada que estava acontecendo e não podíamos sair daquela casa. Acabou. Depois de dois dias, acabou o congresso. Eu vim embora sem saber o que tinha acontecido. mais de 20 anos depois, não, mais, 30 anos depois, eu vou ler, abro um livro sobre Marighella e descubro que os dois, o Marighella e o Prestes, estavam lá brigando e por isso racharam. Houve o racha. O Marighella foi para a luta armada e o Prestes ficou com a decisão do partido de retomar a política. E eu conheci os dois. Eu conheci o Marighella e conheci o Prestes, mas eles não apareceram. João Batista de Andrade, poeta. Alguém sabia disso? Pois é. Ninguém sabe. Eu sou poeta e sou desenhista clandestino. Desenho bem. Poetar, não sei se faço bem. Mais ou menos. Às vezes bem. O que o maior mal causou ao mundo a religião, os bancos, o poder? Eu não sei. Acho que tudo, as coisas todas são importantes para a humanidade. Dizem que elas consigam superar. Para mim, um grande mal que me atinge foi o estalinismo e o erro do socialismo. A ditadura no socialismo. Porque a ditadura no socialismo derrubou, praticamente destruiu a ideia de um socialismo democrático. Então, mesmo que tenha surgido isso, mas ele já veio sem força, porque o exemplo do socialismo que nós demos ao mundo era uma ditadura. Então, isso fez um grande mal para a humanidade. Você chegou ao espiritismo na adolescência. Como está hoje em matéria de fé? Olha, eu não tenho fé e sou mais agnóstico do que cultivo materialismo e tal, mas sou mais, no fundo, mais agnóstico do que materialista. Você mente? Muito raramente. Muito raramente. Às vezes, omito. Não mento. Você chora? Hein? Você chora? Muitíssimo raramente. Às vezes, quero, mas não consigo. Diante da beleza, você chora? Mais diante da beleza do que diante de um problema pessoal. Como é que você gostaria de morrer? Ah, como isso? Acordar morto. Mas vai ser no hospital com aquele negócio assim, né? Aquela tragédia. Não quero me ver. Não quero me ver. Eu quero ser cremado porque eu também não quero que ninguém me veja morto. Uma última pergunta para resolvermos terminar a entrevista. O que é a vida? Olha, a vida, tem uma frase, a vida me... é uma... eu não sei dizer o que é a vida. Eu sou grande enigma porque a vida é um pouco de sonho. É muito irreal a vida. É uma coisa muito irreal. Parece que alguém imaginou aquilo. Então, a gente vive a imaginação de alguém. E olha, isso é uma pessoa que não acredita em Deus que está falando. Mas parece. Parece. o que é a vida? É um mistério. Tá bom, levanta aí, dá o abraço que é a única coisa falsa do programa, é o abraço. Sai da fotografia, no jornal não sairá nunca, a não ser que você morra ou eu morra. O nosso grande problema educacional é que temos formado conformistas incompetentes, quando o que precisamos, na verdade, é de rebeldes competentes. Tchau, tchau, tchau.